Uma outra coisa, pessoal, que eu recomendo bastante também é ouvir uma música, uma música que te coloque para cima. Um outro exercício também que é fantástico é o que a gente fala do exercício da gratidão. O que é o exercício da gratidão? É você agradecer simplesmente por coisas que você tem, por coisas que você conquistou. E qual é a explicação científica do exercício da gratidão? O nosso cérebro não reconhece o que é real, o que é imaginário. Por exemplo, se eu falar para vocês agora de um sorvete de chocolate, de um doce, de uma pizza, só de você pensar você já começa a salivar. O seu cérebro já começa a trabalhar para você receber essa alimentação. Não necessariamente você precisa estar vendo a comida. Só de você imaginar a comida, a gente já começa a salivar e ter alterações. Então, quando você agradece por algo, você traz para a sua memória, perdão, você traz para a sua memória coisas boas que já aconteceram com você. E isso vai fazer com que você tenha a produção de substâncias químicas semelhante ao que aconteceu no dia que você vivenciou. Então, imagina que você é grato pela sua formatura, por você ter tido a oportunidade de estudar e tudo mais. O fato de você trazer isso para a sua memória faz com que o seu cérebro comece a produzir substâncias que vão fazer com que você... Substâncias semelhantes a quando esse evento realmente aconteceu. Então, lembrar de coisas positivas, agradecer e lembrar de coisas positivas vão novamente te trazer para uma condição química do ponto de vista de hormônios, de neurotransmissores favorável, que vai te trazer produtividade. Responsabilidade.